Música Música Por que compraste isso? Uma lua Boa Não aqui, nós Sim, aí, que aí mais? E aí Ele está no clonedo Guess what? Ricardo Ele é um dia Ricardo Não dá para buscar os gajos, tá certo? Não. Já tens o síndrome de tuja? Acho que sim. Quer dizer, não estamos atrás? É o que é? 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 Esse cara está na altura, pode baixar o som. Uma coisa é, está aqui o direito, está aqui. Sem o mal, é estranho. Fazer um challenge que é fazer alguns kills assim, com drift. Mas é com a traseira do carro. Com o combate em curva. Qual é? Olha, desenfanta aqui, tá? Ok, já sei. Não dá para ilusão! Isso é teu com um esquinho, vamos lá com você. Está aí? Ficou! 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 Ah O que vai estar aqui? Não Caralho, arma da Tá aqui arma Não vai Não vai ser Ok, você está Não Não, não vai Não vai ser 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 Puxa Você nunca vai chegar no Sanctuary, você Esquadrante Você é um Valt-Hunter Puxa um pouco, eu não queria falar com você Deixa eu echo ele Oh, você é o que eu ouvido Rolando Eu era um Valt-Hunter Eu era um Valt-Hunter Eu vou voltar para o Sanctuary Agora eu preciso de sua ajuda Rolando 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 Ah, que eu fui fugir São espetáceos Vocês O que é isso? É isso aí, me lembro de vocês não se preocupar com seus pequenos cabelos sobre esses avanços. Veja, com toda a tremor, meu drill fica mais perto da caixa. Para a liberdade, ordem e segurança para nós todos. Só os seus assas de Sanctuary. E você? E eu tenho um caixa. Tem um caixa. Neto o seu corpo. Só você canste. Seleza, ele deu de volta. E's só por um monte. Tem um caixa. É um caixa. Onde está a sombra da polvo a polvo! Blu a distância! Eu escorri! Vai alas solos da Meryl! Reis está em preocupação? Morre... coordinate-os dele! Find-me, soldera. Eu senti que o fogo chavei pagoda. Minha armadura Oh, porra, porra Ok, vou em A pé por aqui por trás Por aqueles dentes que estão ali atrás Uiii Já tá Pronto, tens que ir a pé Não é? Se alguém pode me ouvir, eu preciso de ajuda Você é o Skagbait, Grindr Tá no meu bala, mano Tá bom O que eu tenho, cara A Raul está lá Preciso de ajuda? Acho que não, se me deixarem matar Porra, não estão acertando lá Mas depois temos que ir a baixo Acho que foi Onde é que eles iram? Um Ainda é que Ainda é que é um Ainda é um Pensa, é uma Ainda é uma Ainda é um Ainda é uma Ainda é uma O que é que é Ok, precisas de ajuda? Não, eu salvo o caminho esquerdo. Ok, salves tu. É angústia! Estão muito violentos, galera. Fale o corpo para o Sanctuary. Eu só vou pegar. Eu me sinto quando coloco Pandora. Reis está morto? Ele foi um dos primeiros crimson lancos que eu recruti para os Raiders. Fale o corpo para trás e, enquanto você está aqui, kill alguns bandidos para Reis. É o que ele queria. Parece que você tem um ponto de área. Para o seu ponto de caminho. Às vezes, o seu dispositivo não pode encontrar o preciso lugar do que você está procurando. Veja a área marcada pelo grande grande círculo na sua mini-map. O seu objetivo é em algum lugar nesta área. Para mim? Size 93, mano. Tipo de arma. É uma pistola de arma. Olha, eu tenho aqui uma chest. Vocês surgiram. Dá a ninja nas armas todos. Onde é hoje estamos a ir? Também não me prestam. Tenho uma shot fatale e a minha machina. Eu vou ter a que sair durante uns minutos agora, mas... Vamos parar. Fizerem uma pausa? Na boa. Na boa. Ok. Voltamos, Fiz. Uhum. Também, como se quiseres. Quero minimizar, agora sim. Hã? Quero minimizar só porque senão... Tens a fazer-te outra vez. Ya, vamos para o checkpoint lá onde estou ao portal. Ok. Estou só parar de gravar. Ok. Tá, eu vou sair dentro. Tá já. Tá já. Tá já. Tá já. Tens a fazer-te outra vez. 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 Tens a fazer-te outra vez.